ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Motorista por aplicativo baleado na nuca durante assalto em Manaus, segue internado em estado grave no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Projeto da Secretaria de Segurança do Amazonas busca rastrear em tempo real corridas dos motoristas que prestam este tipo de serviço. Os próprios motoristas por aplicativo já possuem grupos privados, no qual utilizam para dar mais tranquilidade durante o trabalho. Serão nesses grupos que despachantes do CIOPs estarão sendo incluídos. Homem tenta matar a própria esposa dentro de Mercadinho, Itacoatiara. Ele tenta disparar cinco vezes, mas a arma falha. Número de reclamações contra a Amazonas Energia cresce no estado e é tema de um debate na Assembleia Legislativa. Dito que vai reestabelecer, que vai normalizar, mas hoje a gente não pode ainda dizer que está 100%. E a gravação de um DVD sobre a história e a geografia do Amazonas. Uma forma de ensinar, por meio da música, a cultura do nosso estado. Eu sou Alex Costa e o Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite. O motorista por aplicativo Mário Jorge Silveira da Silva, de 48 anos, baleado na nuca durante um assalto, segue internado no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. E é pra lá que a gente vai agora com o repórter Valdir Adriano, que tem informações atualizadas sobre esse caso. Valdir, boa noite pra você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, é grave o estado de saúde do motorista de aplicativo Mário Jorge Silveira da Silva, de 48 anos, que foi baleado na nuca no início da madrugada desta quarta-feira, na invasão cemitério dos índios, que fica no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. A vítima foi encontrada por policiais militares da 15ª SICOM, que fazia patrulhamento ali naquela região e desconfiou do veículo parado naquela área considerada área vermelha. E aí deram ordem pra que o motorista saísse do veículo, ordem que foi desobedecida. E ao se aproximar do carro da vítima, conseguiram ver que ele estava com ferimento de tiro na região da nuca. E foi aí que foi trazido até o Platão Araújo e de lá foi transferido pra cá, para o hospital João Lúcio, onde segue internado. Aqui ao meu lado está, inclusive, um representante aí da classe dos motoristas de aplicativo, que é o João Rodrigues. A categoria está bastante revoltada com esse crime, né? Sim, sim. Não só com esse, mas com diversos crimes que vêm acontecendo com a categoria. Ontem, só ontem, tivemos dois motoristas baleados. As autoridades em si, tivemos diversas brigas na nossa PL. Brigamos com um projeto de lei a qual exigisse um cadastro do passageiro, porque se o motorista tem que fazer um cadastro, por que o passageiro tem que fazer um cadastro também? Entendeu? Direitos iguais. E aí, os vereadores, olhando apenas benefícios próprios pra eles mesmos, foram lá e vetaram esse projeto. Pedimos aí que vocês, vereadores, que não estão fazendo nada pela nossa categoria, que venham olhar pela gente, venham olhar pelo que está acontecendo. E vão lá e botem esse projeto de volta, pra que venha obrigar os aplicativos a estar fazendo o cadastro dos passageiros, para que a gente possa ter mais segurança, para que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível e oferecendo um certo conforto para os passageiros também. Muitas das vezes, tem passageiro que está passando mal em uma localidade de risco, a gente não vai, por quê? Pela insegurança que a gente vive hoje. Então, não queremos mais isso pra nossa categoria. Pois é. Vale ressaltar aí que um suspeito foi preso desse caso, que é justamente o César Augusto Caio Oliveira, de 37 anos. Ele passou por audiência de custódia nessa tarde e já desceu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde deve permanecer detido, até que todos os inquéritos sejam apurados a respeito dessa tentativa de homicídio contra esse pai de família na Zona Norte de Manaus. Volto com você. Ok, Valdir. Muito obrigado pelas informações. E sobre esse caso, a gente ainda tem uma outra reportagem, que inclusive traz um possível esclarecimento, uma possível solução para essa problemática. é um projeto da Secretaria de Segurança aqui do Amazonas, que busca reduzir os riscos dessa profissão que os motoristas prestam por meio dos aplicativos. A ideia é rastrear em tempo real as corridas dos motoristas e a gente espera que, antes de ser executada, realmente possa ser aplicada de forma correta. Vamos ver. A ideia é rastrear em tempo real as corridas, deixando os motoristas em contato direto com o Centro Integrado de Operações de Segurança. O monitoramento será feito de forma simples. Os próprios motoristas por aplicativo já possuem grupos privados, no qual utilizam para dar mais tranquilidade durante o trabalho. Serão nesses grupos que despachantes do CIOPs estarão sendo incluídos. A partir daí, qualquer motorista que se sentir ameaçado poderá enviar um aviso até a central de comando. E aí, qualquer policial que estiver nas ruas poderá estar se deslocando até o local. E até abordagens poderão ser feitas. A proposta da Secretaria de Segurança Pública vem em boa hora, pois, nesse ano, dois casos de motoristas chamaram a atenção das autoridades. O primeiro, no mês de setembro, quando o Iggson Cavalcante, de 49 anos, foi encontrado morto com seis facadas no ramal do Brasileirinho, zona leste da cidade, após atender uma corrida. O outro caso ocorreu em julho, envolvendo Caio Alex Pinheiro Gomes, vítimas de três assaltantes no bairro do São Francisco. Nesse modal, é sabido que os bandidos migraram do ônibus, diminuíam muito os assaltos a ônibus e vieram para outro modal, que é o motorista por aplicativo, que tem uma certa facilidade em se assaltar um motorista de aplicativo hoje. À frente do projeto, o major Alexandre Matos explica como foi idealizado esse monitoramento. Justamente pensando na segurança dos motoristas de aplicativo, até mesmo do usuário, a Secretaria de Segurança, ela pensou numa maneira de aumentar a segurança desses usuários. Depois de ser avaliada durante quatro meses, a ferramenta deverá ganhar as ruas nos próximos dias. E a Luciana já destaca a importância para quem trabalha na área adotar essa parceria com a polícia. Uma parceria em que qualquer motorista de aplicativo, gente, vocês não podem trabalhar sozinhos. Vocês precisam vir, entendeu? Precisam se unir, se afiliar a um grupo e fazer o seu cadastro. Tá bom? Mas é uma segurança, é uma parceria. Definitivamente é muito importante. Agora a gente muda de assunto. Autoridades participaram do encontro nacional do Ministério Público que debateu estratégias de combate à violência doméstica. Manaus registrou 25,3 mil casos de violências domésticas no ano passado. A maioria teve mulheres como vítimas. Elas responderam por 96,9% dos casos levados aos distritos integrados de polícia civil. Foram mais de 24 mil queixas entre situações de lesão corporal, difamação, violação domiciliar e outros tipos de ocorrência. A violência doméstica é algo que nos preocupa cotidianamente e faz parte da nossa rotina diária esse trabalho de combate a essa modalidade de violência contra a mulher. Segundo o vice-governador, a instalação da Casa da Mulher Brasileira para dar assistência às vítimas no Estado está prevista para o próximo ano. Tanto é que a nossa secretária de Justiça e Cidadania vem trabalhando de uma forma extremamente contundente do governo federal para que se possa trazer para cá, para o Amazonas, a Casa da Mulher Brasileira. O evento segue até amanhã com palestras na sede do Ministério Público Estadual. A participação é gratuita. Agora a gente traz o caso de uma tentativa de feminicídio que aconteceu no interior do Estado. Etiemerson de Souza Moura, de 31 anos, o Tourinho, foi preso nesta segunda-feira. Ele é acusado de tentar matar a própria esposa em um comércio da família no município de Itacoatiara. Coloca aí na tela a imagem. Esse caso impressionante aconteceu no dia 27 de outubro. Ele conversava com uma pessoa e a mulher estava do outro lado do balcão. Repentinamente ele puxa uma arma e chega a disparar cinco vezes contra ela. Mas por um milagre a arma falha seguidamente. Essa mulher, uma mulher que estava do lado, percebe, segura o homem que se desequilibra. E é exatamente o momento que você viu aí que um tiro é disparado. A esposa escapou, como eu disse, por um milagre e entregou esse vídeo à polícia que vai investigar todo o caso. E outras ocorrências policiais você vai conferir agora no nosso Giro de Notícias. Um homem com idade entre 20 e 25 anos morreu nesta manhã em frente à unidade básica de saúde do bairro São Francisco, na Zona Sul. Ele, mais dois, faziam uma arrastão na fila de pacientes quando o homem passou mal e pediu a ajuda dos parceiros que fugiram do local sem lhe dar assistência. Ele sequer teve tempo de receber atendimento médico e morreu imediatamente. A Delegacia de Meio Ambiente abriu inquérito para investigar se dois irmãos presos nesta terça-feira à noite atuavam no tráfico internacional de espécies na fauna silvestre. Durante uma blitz na casa deles, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, foram encontradas mais de 100 espécies entre silvestres e pequenos cachorros e gatos. Todos os animais eram mantidos em gaiolas improvisadas e foram resgatados e esperam agora um destino adequado. E um ciclista foi baleado na noite desta terça-feira quando trafegava pela avenida em Amundá, na Praça 14, Zona Sul de Manaus. Os suspeitos do crime são homens que estavam dentro de um carro. A polícia tenta identificá-los a partir de imagens de câmeras de segurança. A vítima que sobreviveu não tinha antecedentes criminais. E a seguir, a gente mostra que o número de reclamações contra a empresa Amazonas Energia não para de subir aqui no Estado. O assunto foi, inclusive, tema de um debate hoje cedo na Assembleia Legislativa. Agora são 18 horas e 27 minutos. Nós voltamos já. E aí E aí